Deus, vinda em nosso auxílio, e nós ocorremos em nós, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Manda, ai Senhor, o vosso Espírito, e renovai a face da terra. Aleluia. Aleluia. Mandai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a face da terra. Aleluia. Aleluia. Senhor, meu Deus, como sois grande, revestido de esplendor e majestade, envolvido em luz como no manto. Mandai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a face da terra. Aleluia. 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 As vossas criaturas. Bem, bendiz, ó minha alma, o Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a face da terra. Aleluia. 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 A parte da terra Aleluia Aleluia Se lhes retirais O alento morrem E voltam ao pôr Donde vieram Se mandais o vosso Espírito Retomam a vida E renovais a face da terra Mandais, Senhor O vosso Espírito E renovai a face da terra Aleluia Aleluia Glória a Deus para sempre Rejubilo, Senhor, em suas obras Grato lhe seja o meu canto E eu terei Alegria no Senhor Mandais, Senhor O vosso Espírito E renovai a face da terra Aleluia 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 Podem sentar-se Eu confio no Senhor e nada temo Porque é eterna a sua misericórdia Aleluia Dói graças ao Senhor porque ele é bom Porque é eterna a sua misericórdia Diga a casa de Israel É eterna a sua misericórdia Diga a casa de Arão É eterna a sua misericórdia E não se temem o Senhor É eterna a sua misericórdia Na tribulação invoquei o Senhor Ele ouviu-me e pôs-me a salvo O Senhor está comigo e ajuda-me Não olharei aos meus inimigos Mais vale refugiar-se no Senhor Mais vale refugiar-se no Senhor Do que fiar-se nos poderosos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Eu confio no Senhor Eu confio no Senhor e nada temo Porque é eterna a sua misericórdia Aleluia O Senhor é a minha fortaleza E a minha glória Aleluia Cercaram-me todos os povos E aniquilei-os em nome do Senhor Rodearam-me e cercaram-me E em nome do Senhor os aniquilei Cercaram-me como vespas Cercaram-me como fogo em silvas E aniquilei-os em nome do Senhor 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 A mão do Senhor A mão do Senhor A mão do Senhor fez prodícius E aniquilei-os em nome do Senhor E aniquilei-os em nome do Senhor E aniquilei-os em nome do Senhor O Senhor é a minha fortaleza E aniquilei-os em nome do Senhor E aniquilei-os em nome do Senhor Porque me ouviste Aleluia Aleluia Abre-me as portas da justiça Abre-me as portas da justiça Entrarei para dar graças ao Senhor Esta é a honra do Senhor Todos os aniquilei-os em nome do Senhor Eu vos darei graças porque me ouviste E fostes o meu Salvador Abre-me as portas da justiça 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 Tudo isto veio do Senhor É admirável Abre-me as portas da justiça Abre-me as portas da justiça Abre-me as portas da justiça Senhor, salvai os vossos servos Senhor, dai-nos a vitória Abre-me as portas da justiça Abre-me as portas da justiça O Senhor é Deus E fez-me as portas da justiça Abre-me as portas da justiça Vós sois o meu Deus Eu vos darei graças Vós sois o meu Deus Eu vos exaltarei Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Eu vos darei graças, Senhor Porque me ouviste Aleluia Bem, fiz-me as portas da justiça Não nos cansemos de fazer o bem Porque se não solucermos Colheremos no tempo oportuno Portanto, enquanto temos tempo Praticamos o bem para com todos Mas principalmente Para com os irmãos na fé Abre-me as portas da justiça De todo o coração eu clamo Ouvi-me, Senhor Oremos Deus eterno e omnipotente Dai-nos a graça de consagrar-nos sempre ao vosso serviço A dedicação da nossa vontade E a sinceridade do nosso coração Para o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Bem ligamos, nosso Senhor Aclamai a Deus Aclamai a Deus Aclamai Povos de toda a terra Aclamai a Deus Aclamai Povos de toda a terra Povos de toda a terra Por nos ter acolhido Desta forma E agradeço à Câmara Municipal Por nos teres Vido mais uma vez Este auditório Para estarmos aqui Comportavelmente Estalados Muito obrigado para eles Muito obrigado aqui Aos técnicos que está E quem está aqui O nome da Câmara Que nos está aqui A ajudar E então Nós vamos falar um bocadinho Daquilo que Nos prometemos falar Nesta tarde Associando-nos À Igreja Mundial De todas as dioceses do mundo Como sabemos Em Abril De 2021 O Papa Francisco Deu início A um caminho Estimodal Em toda a Igreja E de forma De forma diferente Este caminho Não é sobre um tema Como tantos outros Simos Já aconteceram Mas é sobre A identidade Mais profunda Da Igreja Que é A sinodalidade Se em dois mil anos A história da Igreja Afirma Um cardeal De Roma Que falou sobre isto Há dias É a primeira vez Que um evento Destes É chamado A envolver Todo o povo de Deus Nós A nível internacional A nível da Igreja Tem-se feito muitos sínodos Eu também já tive o privilégio De participar Nuno Lá em Roma E é sobre uma temática Específica Isto não é sobre temáticas É sobre aquilo que é A identidade própria da Igreja Que é a sinodalidade E não falta quem diga Que este evento É o mais importante E estratégico Depois do Conselho Vaticano II Isto é só Não estou a dizer isto Para assustar Não estou a dizer isto Só a título de informação Isso Eu já escrevi sobre isto Nesta semana que passou Publiquei Não sei se como é que subiu Às sextas-feiras Por que vocês Alguns já leram Não mostrei muito daí Mas aquilo que é essencial A salientar neste momento De facto Um acontecimento Universal A nível da Igreja Os outros sínodos Também têm vindo Às bases O instrumento Laboris O instrumento de trabalho Dos sínodos Têm vindo Às dioceses E nas dioceses Têm-se dado contributo Como elas podem E como elas conseguem Mas têm dado contributo Este procura-se Que seja De uma forma diferente A primeira fase Deste processo Sinodal Decorre em cada diocese De todo o mundo católico Até as fins Do primeiro trimestre 2022 Isto O Sr. Padre Amandio É que falará Que é o Como pede o Santo Padre Que houvesse um delegado Em cada diocese Nomeado pelo Bispo Eu nomeei o Sr. Padre Amandio Mateus Todos vocês conhecem E a Parque de Formação Neste momento E a Redor Em Roma A abertura aconteceu Fez ontem Oito dias Em todas as dioceses Também na data Marcada pelo Santo Padre É hoje Um dia 17 Com certeza Que todas procuraram Cumprir Ou estão a procurar Cumprir Da melhor forma Aquilo que não é O sínodo Nós já sabemos Nós também já Trabalhámos num sínodo Fizemos um sínodo Diocesano Participou quem participou Para um bilhão de pessoas Mas não foi toda a diocese E o sínodo Se vale pelas conclusões Vale muito mais Pelas pessoas Que é capaz de envolver Nesta reflexão Aqui na nossa diocese Decorreu Como pode acontecer E chegámos ao fim E aqui publicámos Alguns contributos Dados por toda a comunidade De Susana Para aqueles que participaram E está Para se implementar Algumas coisas Aqui ainda não se conseguiu Portanto Um sínodo Não é um faz de conta Não é um parlatório Como diz o Papa A expressão é dele Não é um parlamento Não é um jogo De maiorias Onde para alcançar Um consenso Ou um acordo comum Se recorre A negociação A pactos Ou a compromissos Ou a maiorias Parlamentares Não se trata De uma espécie De democratização Pois a Igreja É um evento Do Espírito Santo O Espírito Santo É o verdadeiro Protagonista Que harmoniza As diferenças As reconcilia As faz convergir Na unidade Que é o próprio Cristo vivo E presente Na sua Igreja Este é do documento Preparatório Para este sínodo Que está proposto Também não é Uma convenção Eclesial Uma conferência De estudos Um congresso Político Tampouco É para convencer Os outros Que não pensam Como nós Ou para provocar Uma série de reuniões E debates Assim um pouquinho Sonsos Sobre o que nos é proposto Refletir Em clima Do tanqueceiro Também não é Um exercício Mecânico De recolha De dados Para produzir Mais documentos Que já temos Tanto Também não se trata De uma cosmética Eclesial Diz o Papa De uma cosmética Eclesial Para mostrar Que somos Politicamente Corretos Capazes De um certo Grau de partilha Trata-se De uma questão De identidade Verdadeiramente Eclesial É o povo De Deus A caminho Uma sinfonia De diversidades Que convergem Na unidade Para servir o mundo É um evento De graça Um acontecimento De graça Um processo De cura Conduzido Por o Espírito Santo Um espaço Protegido No qual a Igreja Experimenta A ação Do Espírito Santo E o Espírito Santo Fala Através da língua De todas as pessoas Que se deixam guiar Pelo Deus Que se preende sempre Pelo Deus Que revela Aos pequeninos Aquilo que esconde Aos sábios E aos entendidos Pelo Deus Que criou a lei E o sábado Para o homem E não o contrário Pelo Deus Que deixou As noventa e nove ovelhas Para ir procurar A única ovelha Desmalhada Pelo Deus Que é sempre maior Do que as nossas lógicas E cálculos São palavras do Padre Nisso que eu estou a dizer São, de facto Saliento Passagens Que são interessantes Para aqui e agora Tanto um documento Fundamental Para este sínodo Como o do Mademéco Que depois foi publicado Como o discurso Do Santo Padre Nos cinquenta e anos Da instituição Do sínodo Depois do Conselho Vaticano II Que foi instituído Por Paulo VI E o Papa fez Um discurso importante Durante o sínodo Sobre a família Em que todos os participantes Se reuniram Lá no Centro de Paulo VI E eu lá Confeiço Do Papa Francisco Um discurso Que de facto Seja doutrina Está a fazer doutrina O sínodo Que agora está em processo Orienta-se pelos princípios Da comunhão Participação E missão E concentra-se Como já disse No tema Da sinodalidade Em si mesma São João Crisóstomo Diz que A igreja E sínodo São sinónimos Então explica porquê A sinodalidade É parte integrante Da igreja É a dimensão Constitutiva Da igreja E articula-se Em três níveis Ou planos O primeiro É o plano Do estilo Em que a igreja Normalmente Vive E atua Que exprime A sua natureza De povo de Deus A caminho Que se reúne Em assembleia Convocado Pelo Senhor Jesus Na força do Espírito Santo Para anunciar O Evangelho Este plano Do estilo Realiza-se Através Da escuta Comunitária Da palavra E da celebração Da Eucaristia Da fraternidade Da comunhão E da corresponsabilidade E participação De todo o povo De Deus Nos seus vários níveis E na distinção Dos diversos Ministérios E funções Na sua vida E na sua missão Portanto Este primeiro plano De estilo É aquele que nós Nos haveríamos De esforçar E prover em cada dia Da nossa vida Nas nossas comunidades Tudo deveria Ser imbuído Deste espírito De sinusalidade O segundo plano É o plano Das estruturas E dos processos Eclesiais Determinados Pelos pontos De vista Teológico E canónico Em que esta natureza Sinodal da Igreja Se manifesta De maneira institucional A nível local Regional E universal E o terceiro plano Dos processos E inventos Sinodais O terceiro É o plano Dos processos E dos inventos Sinodais Em que a Igreja É convocada Pela autoridade Competente Em conformidade Em conformidade Com procedimentos Específicos Determinados Pela disciplina Pela disciplina Testemunho Minando Minando a credibilidade Da Igreja Com efeito Se não se encarnarem Em estruturas E processos O estilo Da sinusalidade Degrada-se Facilmente Do nível Das intenções E dos desejos Para aquele Da retórica Enquanto Processos E inventos Se não forem animados Por um estilo Adequado Não passam De formalidades Vazias A sinusalidade Assumida Como forma Como estilo E como estrutura Da Igreja Conduz as pessoas A sonhar Que é uma Igreja Que somos chamados A ser A fazer Florescer A esperança Das pessoas A estimular A confiança A vendar As feridas A pedecer Relações novas E mais profundas A aprender Uns com os outros A construir Pontes A iluminar Mentes A aquecer Corações E a dar Força De novo Às nossas Mãos Para a nossa Missão Comum Esta Igreja Não é cada um Que se chama Ao seu lado Somos Caminhamos Juntos Somos as palavras Grigas Significa precisamente Caminhar juntos Portanto Portanto Todo este processo Também porque nós precisamos De novas linguagens Da fé Da fé De renovados Percursos Com os percursos Capazes de interpretar Os acontecimentos De um ponto de vista Teologal Mas também De encontrar Nas dificuldades As razões Para voltar Ao verdadeiro caminho Da vida cristã E eclesial É na fecunda Ligação Entre o sensus Fidei O sentido De fé Do povo De Deus É nesta Ligação Entre o sensus Fidei Do povo De Deus E a função Do magistério Que se realiza O consenso Unânime De toda a igreja Na mesma fé E como salientação Bento Muitas vezes O Senhor Revela A melhor decisão A quem não Ocupa Posições Relevantes Na comunidade E São Paulo Recomenda Às comunidades Que não extingam O espírito Que não desprezem As profecias Que examinem tudo Que abracem O que é bom É da carta De solução A primeira E o Papa Francisco Na Evangelia E Gáldium Sublinha que Cada um dos batizados Independentemente Da própria função Na igreja E do seu grau De instrução Na sua fé É um sujeito Ativo De evangelização E seria Inapropriado Pensar Num esquema De evangelização Realizado Por agentes Qualificados Enquanto o resto Do povo Seria apenas Receptor Das suas ações Portanto A evangelização Não é um tema De especialistas Nem de peritos Se eles também Fazem falta A evangelização É todo o povo De ver A evangelização É a boa notícia E a boa notícia Não é para Essas a ensinar As notícias São para se transmitir Mas para as transmitir De tal forma Que quem as ouve Não as entenda mal E depois não faça Falsas notícias É o testemunho Evangelico Verdadeiro De cada cristão O sensus fidei Esta rígida Esta rígida Separação Entre os espíritos O sensus fidei Que não deve existir O povo também Possui a sua intuição Para discernir As novas estradas Que o Senhor Revela a sua ira Portanto Todos somos capazes E temos este direito Este dever De evangelizar O Senhor confiou em nós Enviou-nos a todos O protagonista Da evangelização Não são Podem não ser Os sábios O Senhor Enviou-nos a todos Nós não podemos Dispensar A nossa quarta parte De participação De responsabilidade O Senhor De tal modo Nos amou Que não nos Cus dispensar E confiou em nós E enviou-nos Até disse Que estaria sempre Conosco E que até Iria à nossa frente Neste sentido A igreja Que somos todos Batizados Caminha unida Para ler a realidade Com os olhos Da fé E com o coração De Deus Questiona-se Sobre a sua Fidelidade Aos depósitos Da fé Que para ela Não representa Um museu Diz o Papa Não representa Um museu Para visitar Para salvaguardar Mas uma fonte Em Deus A fidelidade Ao magistério O bem Da igreja A salvação Das almas Que é A lei suprema Da igreja Por isso E é do documento Principal Por isso É preciso escutar Deus Até ouvir Com ele O grito Do povo E é preciso Escutar O povo Até respirar Nele A vontade A que Deus Nos chama Esse foi o caminho Que o povo De Deus Sempre percorreu E percorre Conjuntamente Desde o princípio Também Jesus Se apresentou Entre nós Como o caminho A verdade E a vida E os cristãos Da primeira hora Eram chamados Os discípulos Do caminho O método Do sínodo Segundo Francisco Só pode ser um Abrir-se Ao Espírito Santo Com coragem Apostólica Com humildade Evangelica Com oração Confiante A coragem Apostólica Não se deixa Amadrontar Diante das Suições do mundo Nem sequer Diante do Empedernimento De alguns Corações A humildade Evangelica Sabe Esvaziar-se Das próprias Convicções E preconceitos Para ouvir Sabe Que não pode Apontar o dedo Contra os outros Para os julgarem Sabe dar-lhes a mão Para os ajudar A levantar-se Sem nunca Se sentir superior A oração A oração confiante É a ação Do coração Que nos silencia Para ouvir A sua voz Para ouvir A suave voz De Deus Que fala No silêncio Sem ouvir Sem ouvir Esta consulta Que está confiada Que nos está confiada Pelo Santo Padre Nesta primeira fase Destina-se Em toda a Igreja Portanto A cada Diocese E às pessoas De boa vontade Que nela Residam E se é capaz De falar nisso Se é capaz Amando As pessoas De boa vontade Quem é que vai Responder a isso Toda a gente É convidada Desde as nossas Estruturas Diocesanas Desde as estruturas Paroquiais Às Irmandades As Irmandades As Misericórdias As Confrarias As Escolas Os professores Do João Imoral Tudo aquilo Que é a expressão De vida Da Diocese Do ser cristão E da transmissão Desta boa nova Da notícia Todos estamos desafiados Como fazê-lo Que a Padre Amado Nos irá indicar Portanto Toda a gente As pessoas Que nela Residam Pessoas de boa vontade Mesmo que se sentam Ao lado Mas se queiram inserir Dizendo o que têm a dizer Para saber Como é que Este caminho Em conjunto Está a acontecer Hoje Na nossa Igreja Diocesano Como é que isto Está concretizado O que é que falta Como é que Este caminho Juntos Pelas sendas Da história Nos está a levar Ao encontro De Jesus Cristo Sentindo-nos Irmãos E iguais A caminho E que passos É que o Espírito Santo Nos convida a dar Para crescermos No nosso Caminhar Juntos No documento No documento Da igreja No documento Como chegam Para 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 Estes Para Estes Para concretizarmos Este sínodo Tem atitudes Para praticar No processo Sinodal Não vou falar Nelas Só as cito Ser sinodal Requer tempo Para a partida Requer humildade De escutar E que deve Corresponder À coragem De falar Deve conduzir Ao diálogo Porque o diálogo Conduz-nos À novidade Deve haver Abertura À conversão E à mudança Porque os sínodos São de facto Um exercício Eclesial De discernimento Devemos deixar Para trás Preconceitos Esteriópticos Vencer o flagelo Daquilo que reconhecemos Que está errado Curar o vírus Da autossuficiência Despojar-nos De preconceitos E de considerarmos Donos da verdade Derrotar as ideologias Dar origem À esperança Os sínodos São um tempo Para sonhar E gastar tempo Para o futuro Depois Uma perspectiva Inovadora Ser inclusivo Ter mente aberta Ouvir todos E cada um Uma compreensão De caminhar juntos Compreender o conceito De uma igreja Corresponsável E aproximação Aproximar-se Através do diálogo Também ecuménico E religioso Essas realidades A tentação do diálogo A tentação de nos concentrarmos Do processo sinodal A tentação do conflito Da divisão A tentação do diálogo A tentação de tratar o sínodo Na vossa Na vossa possibilidade Nas vossas comunidades Tudo isso Vocês não cedam A tentação Que podíamos juntar a estas A tentação da preguiça Ou pensar que isto é com os outros Não connosco Não é É com tudo Obrigado pela atenção E dou a palavra O seu padre mande Aplausos Escolhemos o seu bispo Para coordenar E operacionalizar A dinâmica pré-sinusal Na nossa diocese Espero não defraudar A escolha Embora Pronto Também saiba Das minhas limitações Mas conto Com a minha boa vontade E empenho Servisto E toda a diocese Aquilo que me Compete falar Durante Um pouco mais De 20 minutos Espero não ir muito Além disso É sobre A parte operacional Pragmática Deste processo Pré-sinusal Na nossa diocese Ou seja Os vários tempos E os modos Como ele há de ser Se há a tornar realidade Na nossa diocese Pronto A instalação Diríamos assim A instalação da dinâmica Sinusal Na nossa diocese E falaria E falaria assim Para já Passaria a expor Os vários tempos Desta etapa Pronto Que é O pré-sinodo O sinodo Propriamente Será Quando houver A reunião Dos que os bispos Esta anterior Da auscultação Das igrejas Ao nível mundial No caso E agora Que nos interessa Da nossa igreja Das nossas comunidades E das pessoas E instituições Que constituem A nossa diocese Se o grande objetivo Do sino Do grande propósito É que cada diocese Tenha Se empenha Na mais alta Na mais ampla Participação Possível Envolvendo Uma variedade De instituições Toda a variedade De instituições Que for possível As instituições De toda a espécie De diocese Em si No seu conjunto As paróquias As comunidades Os movimentos Os secretariados As irmandades E tudo isso Todas as instituições Que for possível De facto Envolver Havemos de fazer Tudo então Para que Todos sejam Convocados Para esta dinâmica Pré-sinodal Que tem a vantagem De não ser Muito Muito Longa no tempo E é tal assim Aos trabalhos Que hoje damos De início O mês de novembro Daqui até Ao mês de novembro Teria de sensibilização E constituição De grupos De reflexão E preparação Dos coordenadores De grupo Se o trabalho Este trabalho Este trabalho Pré-sinodal Se vai centrar Essencialmente Em trabalhos De grupos Pré-sinodais Que se estabeleçam Por exemplo Nas comunidades Paroquiais Este será o momento De os estabelecer De os organizar De os mobilizar De os apetrechar Também Com as dinâmicas Com as pedagogias Próprias Com que eles Depois também Hão de alisar Com os temas E também Produzir Portanto mais Trabalho Pela forma E empenhada Também como Entretanto Fizeram Assim Dentro Novembro Novembro Será Diríamos assim Um grande momento Para instalar A dinâmica Nas comunidades Para que em Dezembro Ou de dezembro Até março Estes grupos Cidadais Possam De facto Trabalhar Reunir As vezes Tantas vezes Quanto possível Sabemos Que não temos Muito tempo Portanto São quatro meses São quatro meses E As realidades Depois são diferentes Mas Poderão organizar De maneira A responder A todas as questões Algumas em particular Mas seja como for A contribuírem Com o seu esforço Para este trabalho Pré-sinodal E portanto Fornecermos Também nós Conteúdo Conteúdo O conteúdo Das nossas Vizências Para que os seus bispos Também Estejam Melhor informados Percebam As sensibilidades Portanto Que também Os nossos Tempos Constituem Trazem ao de cima E assim Eles também Possam Corresponder Melhor Às nossas A expectativa Do povo cristão Aos não sejam Inicidades Do povo cristão Contemporâneo Portanto De novembro É para instalar O sínodo Em dezembro A fevereiro É para que os grupos Sinodais Trabalhem Desculpa É de dezembro Ao fim de fevereiro Março Portanto Se estabeleçam Trabalham E portanto Façam os seus trabalhos Para que depois Em No final de março Portanto A data Concreta Para a apresentação Dos resumos É um de março Para que a comissão Coordenadora Possa depois Trabalhar Esses 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 Resultados Portanto Um de março É a data Limite Para o envio Dos contributos Ao coordenador Ou à equipa coordenadora Que entretanto Se estabelece Para que possa Resumir Todos os Contributos E de todas Portanto De todas as contribuições Fazer Um só trabalho E esse trabalho Será Um resumo Diz-se No máximo De dez páginas Que nós Onde nós Teremos a preocupação De não deixar Nada de fora Todas as sensibilidades De onde ficar expressas Nesse resumo Portanto Dezembro Janeiro Fevereiro Três meses Março Para fazer O dia 1 de março Para fazer O envio Desses Contributos E teremos Quinze dias Para fazer Esse resumo Para depois Fazermos Regressar Aos Coordenadores Aos grupos Para ver Se corresponde Efetivamente E depois Em 15 de março Estabelecermos Também Uma assembleia Pré-sinusal Portanto Em 2 de abril Essa assembleia Pré-sinusal Terá lugar Ainda não Está marcada E pronto E será Novamente Portanto Mais um mês Diríamos assim Para destilar Todas essas Coisas E o encerramento A dinâmica Sinusal Acontecerá Também Com uma Assembleia Diocesana E com uma Celebração Tal como o início Hoje Assembleia E a celebração Litúrgica Também O seu acerramento Terá Exatamente Da mesma Forma Uma assembleia Com a apresentação Das conclusões De toda a consulta Dos trabalhos Dos grupos Sinodais De toda a Viocese E depois Também uma Assembleia Litúrgica E a comissão Entretanto Fará também O envio Desses trabalhos Dos resumos Todos No máximo De 10 páginas O que está Regulamentado Para A Comissão Episcopal Portuguesa Que depois Os enviará Ou os tratará A nível nacional E portanto E depois Enviará Para Roma Esses são os trabalhos Portanto Desses nossos Os tempos Diria assim Os tempos Deste nosso Deste nosso Deste nosso Desta etapa Pré-sinodal E do envolvimento Que nos é pedido Na Viocese E que nós devemos Saber corresponder Na fase Viocesana Portanto Que envolve Estes Estes trabalhos Dos grupos Diríamos assim A fase Viocesana Terá Terá Diríamos assim Alguma Semiaça Uma analogia Uma semiaça Com os próprios Trabalhos Do sino Dos bispos O sino Dos bispos É marcada Por Pelo início Uma grande Celebração Litúrgica Uma celebração Litúrgica Depois Reunião Numa grande Assembleia Todos os seus bispos Depois Encontros Em pequenos grupos Os seus bispos Dividem-se Em pequenos grupos De trabalho Esses trabalhos Estão interrompidos Com momentos De silêncio E de oração Também Há conversas Informais Experiências De partilha Porventura Até Peregrinações Se os bispos Não são dados A passeios E coisas De gêneros Até mais Peregrinações A lugares Sados Mas nós também Podemos organizar Passeios Nós já nos permitimos Momentos informais De convívio Mas que tudo isso Sejam momentos Portanto Da dinâmica Pé-sinodal E terminam No fim dos bispos Também Com uma grande Assembleia Litúrgica O mesmo Pode acontecer Também Nas nossas Comunidades Ou mesmo Diria de outra forma ainda O mesmo vai acontecer Na diocese Enquanto diocese Mas depois Também A mesma dinâmica Pode acontecer Nas nossas Comunidades Uma comunidade Numa cidade Pode ter Um grande Grupo Sinodal Que depois Se há de Subdivir em Vários Pequenos grupos E Portanto Então Esse grande Grupo Sinodal Pode começar Com uma Assembleia Litúrgica Um momento De uma Solene Sobração De uma Eucaristia Qualquer coisa Para depois Partir Para uma Reunião Para um Encontro Portanto Na Assembleia De conjunto Diríamos assim Com o encontro De todos Para depois Repartir em Pequenos grupos Que eram os trabalhos Que eram outros Também Mediados Ou Intermediados Por um momento De silêncio De oração Houve conversas Informais Com momentos De partilha Para depois Também E depois Terminarem Também Num grande Plenário E porventura Também Com momentos De oração Assim sendo Os momentos Constitutivos Da experiência Cilindal Desses grupos Portanto O primeiro Seria um momento De oração Comunitária Ou litúrgica Onde Este momento Será sempre Importante No sentido De nos trazer Exatamente À realidade Das coisas Portanto Estamos num momento De Intenso De espiritualidade E de escuta Do espírito Portanto Toda a atividade Há de partir Da escuta Do espírito E da palavra Um segundo Momento Do trabalho Destes grupos Seria De diálogo Mas um diálogo Muito disciplinado Portanto Portanto Se o primeiro É o momento Em que estão Todos Em que está O grande grupo Começar Exatamente Com o momento De oração Discuta Da palavra E também De Portanto De exposição Exatamente Do que se vai Tratar Para depois Num segundo momento A ver os trabalhos De grupo Pode utilizar-se Um método Portanto Do trabalho De grupo Do trabalho Em grupo Em consonância Também com os princípios Da filialidade Do tipo Em que Cada um Cada um Portanto Promove a sua participação Ativa No escuta Atenda E faz depois Portanto Também eco Da sua Da sua Vivência Do momento E da realidade Os grupos Os pequenos grupos Formados Depois De seis Sete Pessoas Conforme se entender E que Pode haver Diálogo Do tipo De uma hora Ou coisa do género E em que haveria Uma primeira ronda E em que todos Entrevêm Sem diálogo Sem diálogo Portanto Sem Portanto Tentativa De responder Aos anteriores Mas mais No sentido Exatamente De dizerem Aquilo que sentem Aquilo que pensam Aquilo que vive Para depois Haver Um momento Diremos Já assim De discussão De diálogo E portanto E de esclarecimento Não para se travarem De razões Para concordo Ou não concordo Não é bem isso Mas para Portanto Para de esclarecimento E de avivar Portanto De conclusões Depois Uma segunda ronda Em que se Podiam Em que se podem Escolher Os temas Dominantes Mais importantes Para que sejam eles Depois também A figurar No resumo Dos trabalhos Este podia ser O trabalho Dos pequenos grupos Que entra Aliás Pedagogia Ou estratégia Que já Temos feito E portanto E muitas das vezes Cada grupo Daria depois Um redator Depois Da reunião Dos pequenos grupos Um plenário O momento Portanto Em que se junta O grande grupo E onde os participantes Podem então Ouvir E concluir a reunião Escutando Também as conclusões Pondo em comunhão Partilhando Aquilo que foi O essencial Do trabalho Do grupo É uma forma Portanto Como disse Um método Uma pedagogia Uma estratégia Que já temos usado Que o Manual de Instruções Para o símbolo Que pomposamente Se chama Vadameco Ai peço desculpa Que eu Vadamecom Não é? Pronto Vad É em latim É latim Vadamecom Mas é um manual De instruções Para o símbolo E onde as coisas Aparecem também Muito Regulamentadas Com as orientações Bem precisas E onde depois Também aqueles Que Se houverem Escolher Para serem Os moderadores Dos grupos Também se podem Apoiar Mas direi Que Entretanto Também neste tempo Para a constituição Dos grupos Têm de passar Pelos arquitetos Estados Pelas reuniões Dos seus padres Estarei disponível Para ir Tanto quanto Também a minha vida E o tempo Me permitir Mas para ir Às paróquias Onde for necessário Porventura Estimular E regimentar O maior número Possível De pessoas Também Para que estejam Intensamente Mobilizadas Para esta dinâmica Então Do sínodo Para que a igreja Ou para que A sinodalidade De caminhar Juntos Aconteça Já que é um desejo E um propósito Que o Papa Francisco Trouxe lá Das suas Distantes Américas Uma realidade Que ele traz Também para a nossa igreja Do velho continente Essa realidade Muito diferente Essa experiência Diferente Mas que ele também Quer imprimir Essa dinâmica No nosso sentir De igreja Pronto Cá da Europa E etc Tínhamos porventura Outras tendências E outras formas De dizer as coisas O Papa quer Então Que também A sinodalidade Aconteça E aconteça De uma forma Também muito expressiva Então Nos nossos grupos Todos os grupos E toda esta 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 dinâmica Pré-sinodal Olha Tenho conseguido Estar Sem dizer A palavra Processa A grande pergunta Nesta consulta E é O Senhor nos coloca A seguinte Questão fundamental Uma igreja sinodal Ao anunciar o Evangelho Caminha em conjunto Como é que este Caminho em conjunto Está a acontecer Hoje Na vossa igreja local Que passos É que o Espírito Nos convida a dar Para crescermos No nosso caminhar juntos Então Caros amigos Nesta tarde Domingo Do final de domingo É esta pergunta Que nós vamos responder Ao Papa Esperemos que ele tenha Tempo Paciência e saúde Para escutar Todas as nossas Respostas Porque nós vamos Mobilizar-nos Intensamente E por conseguinte Ele vai ter Que precisar De muito tempo Senhor Bispo E parece Parece-lhe bem Não é Nós depois Pronto Ele tem resistência Física E espiritual E também Hão de chegar As coisas Muito resumidas Que nós não Mandamos para lá Tudo Não é Dez páginas Mas é isso Que vamos fazer E é isso Que vamos fazer Então Trabalho Dos grupos Intensos Três meses Para nós Um bocadinho mais Mas vamos estar Atentos À dinâmica E vamos Então Todos Empenhadamente Corresponder A este pedido Do Papa Igreja Sinodal Sim Nós queremos Também Sinodalidade A palavra Também Não havia Tras trava Língua Sinodalidade Pois não Pronto Queremos Sinodalidade Nas nossas Comunidades Nas nossas Paróquias Na nossa igreja Muito obrigado Eclamai 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 Povos de toda a terra Eclamai 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 Povos de toda a terra Eclamai Cantai ao Senhor Um cântico novo Cantai ao Senhor Por terra inteira Eclamai Desta nossa Assembleia É dar corpo Ou começar a dar corpo Àquilo que até agora Foi anunciado Viemos fazer Caminho em conjunto Até agora Ouvimos o nosso Pastor a dizer-nos O que é Sinodalidade E a sinalizar Também Aquilo que não é E o delegado Diocesano Ao sínodo A dizer-nos O como Agora é a hora De dar voz A quem quiser falar Não temos Tempo hoje Para resolver As perguntas todas Mas pode ter ficado Alguma dúvida Quer Da primeira parte Mais doutrinal Queiram pedir ao Senhor Bisto que clarifique Alguma coisa que tenha dito Quer Ao Padre Amandio Da parte mais Prática Operacional Eu peço A um dos nossos Mineristas Gonçalo Que se disponibilize Para levar o microfone Segura ele No microfone De forma Que ele não ande De mão em mão Reclamando Reclamai a Deus Reclamai a Deus Reclamai Povos de toda a terra Já temos o primeiro Corajoso Para intervir Aproveito para dizer Os da sala Para quem tem pouco interesse Mas para dar uma palavra Àqueles que nos estão A acompanhar Através da transmissão Em direto Feita Pelo Jornal Reconquista Já está partilhado No Facebook Público da Diocese Público de algumas paróquias E portanto Quando estamos a falar Não estamos só As centenas Que aqui estamos Estamos também Aqueles que através Desses meios Nos estão a ouvir Até agora Faça favor Apenas Duas ideias Não tendo presente O que foi dito Anteriormente Diocese Está reunida E Como diácono Gosto de apresentar Aquilo que penso Em duas coisitas As nossas igrejas E capelas Da Diocese Precisam de abrir Para a oração Uma hora Meia hora Duas horas Um dia Dois dias Seis dias Cada um Mas Organizadamente Com presença Na oração Este é o primeiro ponto Do caminho Sinodal Ou seja Para mim Sinodo É caminho As estruturas Conselhos económicos Conselhos pastorais Reúnem Se não reúnem Passam a reunir Com essa gente E é uma maneira De não Fazer mais Grupos Grupos Mas a partir Dos que já Há Pois Será preciso Fazer mais Alguns Todos Começando Pela oração Nossa Senhora É a Mãe Da Igreja E em Lourdes Disse a Bernadette Que é que façam Aqui Que é que façam aqui Uma capelinha No México Disse a João Diego Que é que façam Aqui uma capelinha Em Fátima Disse aos pastorinhos Que é que façam Aqui uma capelinha Para quê? Para a oração E reunião Muito obrigado 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 A próxima intervenção Talvez a nossa Anecada Não sei se a Bist Quer dar algum comentário Àquilo que foi dito Ou se juntamos Algumas Para depois Comentar Enquanto pensam Aquilo que É se fazer eco Nas capelas das igrejas Para estar em gabetas Isso é uma tarefa que compete às comunidades cristãs Ainda hoje, ontem Hoje venho de lá Mas foi ontem que lá fui Estava ali na zona Na base dos cavaleiros No lugar do mosteiro Foi restaurada uma capelinha Muito bonita, antiga Na hora de Santiago Que o lugar tem muito brilho nela E há muitas por aí Que o povo estima Que o povo Conserva Mas de facto Elas não foram feitas Para estar com a porta fechada Mas isso Agora as comunidades é que se devem organizar Porque a defesa do património Também é com elas E não podemos ter um guarda A guardar estas portas Muitos arranjaram soluções Com voluntários Pelo menos algumas horas durante o dia Sobretudo naquelas onde está o Santíssimo Sacramento Há outras Que estão Mesmo no meio dos lugares E as pessoas Todos os dias Lá vão rezar o texto De alguns lugares A algumas comunidades Portanto Isto é uma questão de organização E o sentido de igreja E de facto Se não Às vezes até é um pretexto Para as pessoas saírem de casa E para se juntarem E para rezarem juntamente Fazerem caminho juntas Isto é uma situação Que as comunidades Depois têm que ter em conta E ver como solucionar isso Eu tenho dito muitas vezes Que de facto As igrejas não foram feitas Para estar fechadas Nas capelas Infelizmente Temos esta cultura De quem deita a mão no alheio E temos que estar perdidos Mas As comunidades têm que ajudar a resolver Outra questão Sobre os rostos que já existem Sim Como ouviram Eu fui ali dizendo Que uma das tentações É ouvir sempre os mesmos Essa é a tentação Agora Não quer dizer que não se ouçam os mesmos Porque a sinodalidade Também implica Que aquelas tarefas De que alguém É encarregado Que esse alguém Assuma essas tarefas E a nível dos conselhos económicos Que citou Eu vejo que eles não cumprem As suas funções Às vezes O senhor paga que faz tudo Eles têm que assumir as suas funções Foram nomeados para isso Isto também é um trabalho Um caminho conjunto Que fazemos Que é uma tarefa Que está A dedicada a esses Os conselhos pastorais Muitas paróquias Fazem essa função Servindo-se de pessoas Mais responsáveis na paróquia Outras têm um conselho pastoral Sim Mas são para ouvir Não é um faz de conta Como também a Bíblia dizia Isto vai tudo Da dinâmica das paróquias E as paróquias Têm que ser um bocadinho adultas Nessas questões Têm que caminhar Puxar uns pelos outros O Papa Penso que é na mensagem Para 2 a 8 Que é tudo este mês Mas 2 a 8 O dia mundial das missões O Papa Diz-nos que temos que reagir Há que reagir Não ficar encostados Às paredes Ou ao sofá Ou não sei como Ele tem uma linguagem Muito própria Como sabemos Temos que reagir O Espírito Santo Fala em todos Mexe com todos E todos têm que ser Também porta a voz Daquilo que não está bem Que é preciso mudar Mais alguma intervenção Ou ao fundo Se for pergunta Peço que digam a que é Que a pergunta é dirigida Boa tarde A minha pergunta É o seguinte Eu estava aqui A olhar à volta E a ver assim Os cabelos assim Já De cor dos cabelos Não é? Ficar mais para o branco E a minha questão É uma vez que a sinodalidade É exatamente Trazer os de fora Trazer os que estão Mais longe Da igreja Etc Hoje por exemplo Na missa Em Danha Nova Onde eu vivo A missa não tinha crianças A não ser as minhas Mas no entanto A escola está Cheinha de miúdos Os meus filhos Têm muitos amigos Na desenhança Têm muitas crianças Com quem brincam ali Conhecem toda a gente Por um nome Saem para a rua Jogam futebol na rua Mas na igreja Não está ninguém E eu penso Que é uma das grandes questões Do Santo Pares A chamar exatamente De volta Os batizados E não são Mas sobretudo Os que foram batizados Chamá-los de volta à igreja Eu pergunto-me Na organização Dos trabalhos Sinodais Como é que estão a pensar Ou se já se foi Integrar realmente Os católicos Que são mais fora E que são mais novos E as crianças E os jovens E as famílias Novas Também nesta discussão E nestes grupos Muito obrigada 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 O padre O padre O padre Emanuel Podia Para eu O microfone Se faz favor Olha A primeira coisa Que está dita A respeito do sino É que se faça dele Uma publicidade tal Que se lhe dê um tal conhecimento Da sua existência E da sua finalidade Que muita gente Se sinta Atraída Por responder Ou por corresponder Exatamente A provocação Que o sino doer Porque o sino doer É uma provocação À igreja Para que ela de facto Se abra Mas também é uma provocação Para que aqueles Que porventura Andam à volta No lado Ou porventura Mais longe Voltem À dinâmica De facto Da igreja Do viver Do viver Comunitário Do viver Da liturgia Do viver Pronto A dinâmica Eclesial Portanto Este sino Portanto É uma provocação A uns e a outros Peço desculpa Por uso a palavra Provocação Entendem-se A segunda coisa Pronto Será Vamos lá ver Ninguém O Sr. Bispo Eu Ou quem quer que seja Não pode ir Ao Leiros Ao Estreito Onde quer Aí venha a nova Aí venha a velha Para chamar as pessoas Que estão porventura Mais distantes Para as trazer As comunidades É que também Terão que Usar A sua imaginação E a capacidade De lhes fazer Perceber Que de facto Pronto Eles também Estão convocados Para este sino Porque efetivamente Não podemos nós Chamar a Guarda Republicana Para trazer todos Não é verdade Temos que os mobilizar Com o nosso testemunho E com a nossa alegria Em viver O sino E o sino Não há muito mais Estratégias Agora Precisamos Dizer alto E bom só Que este sino É de facto Único E que Há uma oportunidade Única Para que Caminhando nós Igreja Uns com os outros A igreja Também caminha Com os outros homens No tempo E na história Portanto Teremos que usar A imaginação E capacidade De persuasão Não podemos levar A varinha Como diz São Paulo Não podemos levar A vara Mas usar a persuasão De facto Para mobilizar O maior número Possível De pessoas Mas ao mesmo tempo Também temos que Rejuvenescer Também as nossas Celebrações E as nossas coisas Para que as crianças Brincam na rua Sintam gosto E vir à capquésia E vir à igreja Mas é uma tarefa Difícil De conhecer A minha interrogação É à mesa Portanto E parte De uma conclusão Que é Todos nós Estivemos há poucos anos Na diocese Um símbolo De diocesano Que teve A edição Das conclusões E eu pergunto Se algumas destas conclusões Que são inquietações Do povo de Deus Na nossa diocese Não são integráveis Naquilo que é Uma das aspas Todas Desculpado a mão de Colocou O meu termo Mas o processo Sinodal Que nos está a ser pedido Porque o nosso símbolo De diocesano Parece ter Ficado Em conclusões Operacionais Surge agora Novamente O desafio De um símbolo A partir Do santo padre Eu pergunto Se não há aqui Possibilidade De conjugação De não só Dos esforços Que foram feitos Com o pedido Que agora Do desafio Que agora é lançado Como até Benefício No trabalho Feito Em relação a isso Nós sabemos Que a recessão Por exemplo Do concílio Vaticano II Foi há 50 anos Já passa Ainda não só O pedido Conseguiu-se Algumas partes E de quando em vez Acentuam-se mais Umas Do que outras Como agora Esta questão Que o Papa Francisco Coloca Da sinalidade Da igreja Parte Do concílio Vaticano II Do conceito De igreja Com o povo de Deus Que nunca se puxou Muito por isso E ele agora Está a querer puxar A recessão É sempre Mais Dada Agora A recessão Do nosso símbolo De cesano Também não se deu De facto Algumas coisas A gente Deberá dizer que sim Mas Das outras coisas Também temos que Reconhecer que não Agora As conclusões Elas são publicadas Isso Ajuda Se nós Também estejamos Capazes de puxar Por isso Mas não podemos Deixar de responder Àquelas questões Que o Papa O discloca Mas De facto A recessão Do nosso símbolo Também responde Um pouco A isto O símbolo Fez-se com entusiasmo E como eu disse Há pouco Embora O melhor De um símbolo Será A quantidade De pessoas Que a gente Possa envolver Na sua dinâmica Precisamente Para depois Continuarem Nesta Nesta dinâmica Neste processo Não gosto De falar Processo Mas neste processo Serudal Como povo De Deus que somos Dentro da sinodidade Pois A gente reconhece Que isto não entra Quer dizer Custa entrar Mas é este o desafio Agora pode Integrar-se Perfeitamente Nestas respostas Ao Papa Dando as respostas Que ele nos pede Há perguntas concretas Mas também Puxando para o nosso Sino E caminhando Num dos inquéritos Que é feito Que é feito E ao qual Também Há Vemos de responder É se houve Alguma experiência Sinodal Na diocese E contactar Os responsáveis Portanto Aqueles que orientaram O Sino Exatamente Para que também Se pronunciarem Sobre vários aspectos Quanto à recepção Pronto Diria o mesmo Que o Sr. Bispo Mas isto Como em tudo Não é? Como dizia o poeta As palavras Já foram todas ditas Não é? Só falta o seu efeito As palavras Que haviam de salvar o mundo Já foram todas Ditas Não é? Só falta salvar o mundo Mas nós temos esperado Se há de ser No nosso tempo A última intervenção Que já tinha sido inscrita E depois avançamos Bem Dois ou três aspectos Que não Não creio que seja Uma pergunta O primeiro Se bem percebi Ao contrário Do Sino E do Cesano Não há um inquérito Feito No geral Partimos Digamos assim Para a caminhada Sinodal Nos grupos Se bem entendi Segundo o aspecto Que acho que Tem a ver Com comigo E com aquilo Que me é pedido A mim Talvez Fosse Oportuno Afim Que Começando pelos catequistas Que fizessem Essa reflexão Juntos Essa caminhada Juntos Daí saltar Para os pais Das crianças E adolescentes Ou seja Para as famílias Mas se calhar Temos que fazer Uma pergunta Será que Os catequistas Já estão Mobilizados Depois deste tempo Temos catequistas Temos pais Na catequese Interessados Em fazer isso Ou muito mais Preocupados Com as festas Da catequese Que estão ainda Por fazer Com as etapas Que se fizeram Ou que se saltaram Ou não Segunda parte Aulas Aulas de moral Ok Através Dos professores De moral E também Batem-me à porta Então e nas escolas Ou agrupamentos Onde não há Como é que se chega Como é que se faz Faz As respostas São assim Ad hoc Eu penso Que está ali Uma resposta Para tudo isto A resposta Para tudo isto Não Responde De alguma maneira O Papa Diz ali Que não se dá Mas há tentação De ver só Dificuldades Não podemos ver Só dificuldades Temos que fazer A caminhada E A escola católica Com certeza Que fará isso Também lá Entre os seus Colaboradores Agora nas escolas Públicas Os professores de moral Farão o que podem Naquelas em que há Professores Porque lá Muitos professores Também são católicos Só cristãos Isto é tudo A tal sensibilização E depois A dinâmica Como concretizar Sei que não é fácil Mas isto é um desafio Que nos lança o Papa Nós aqui não temos receitas Pois é Nos locais É que isto tem que se desenvolver Há bocado O Sr. Padamani Falou ali No sino A dinâmica Do sino Mundiais Digamos assim Na igreja Elas têm uma celebração inicial De facto Repartam-me Que quando foi Da família Houve uma visília Presidida pelo Papa Com um discurso Também do Santo Com celebração E tudo Na Praça de São Pedro E depois do dia seguinte Houve o discurso do Papa De início No auditório Cheio dos vistos Os representantes De todos os países Que lá Participavam no sínodo E o Santo Padre Presidiu sempre Com os reiados Do sínodo Houve aquela parte Que havia sempre No sínodo Na Assembleia Assim Sinodal Cada vez Tem a palavra E fala A palavra Três minutos A escutava Se o discurso Mais do piso Depois Depois dessas exposições Então é que se ia para os grupos Grupos Por afinidades linguísticas É que se discutia Sobre coisas E propostas Que se queriam fazer E apresentar E tudo isso Depois tudo Regressado A Assembleia Sinodal Tudo isso Depois foram As questões Tem uma dinâmica própria E terminou também Com uma celebração De facto Importante Talvez que esta Esta ideia Embora seja A nível Susana Começamos a fazer Aqui agora E eu depois Vou observar E acabaremos Assim Depois da Assembleia Pré-sinodal A Assembleia Próximamente Dita Mas talvez Cada paróquia Também poderia Marcar o início Da reflexão Sinodal Assim Como uma espécie Dista Começar com a celebração Não sei São ideias Para ajudar A dinamizar Cada um Terá que Ficar Por a sua Criatividade E dar Um discurso Melhor que Sabe Quanto As catequistas O que há O que não há As comunidades Tem Tem Se pode Esforçar Com certeza Por dar Resposta Aquilo que é preciso Aquelas Pré-educações As crianças Sim É uma Pré-educação Eu vejo Que em algumas zonas Da diocese Tocando por a diocese Toda Vejo que há Participação Dos jovens Até participam Na Eucaristia Outras não participam As crianças De facto São um pouco Ausentes Em muitos Sítios Não Até participam Aqui está Está O desafio Aos pais Às sabílias São sempre os primeiros Catequistas Que é difícil Sabemos isso Mas é isto Esta nova evangelização Que é preciso fazer Tanto se tem escrito Sobre ela E estamos Querendo lutar Mas qual é a nova Evangelização É anunciar a boa nova É dar a notícia De forma que entendam Pelo testemunho Claro A alegria Com que se vive Que está aqui Que foi citado E com convite Não podemos Ter só problemas Nem desistir Nem desanimar Sempre com alegria Isto Alguém dizia Com graça O Espírito Santo Também tem que fazer Alguma coisa Pois sim Tudo Nós também temos Que fazer alguma coisa De facto Mas não podemos desistir Não podemos desanimar Nem desanimarmos Uns aos outros Antes do contrário Animarmos Ter iniciativas Para provocar isto Vamos ver Aqui não temos receitas De facto Então avançamos Para o terceiro momento Da nossa Assembleia Terceiro e último Que nos levará Até ao fim Deste momento Aqui juntos E como cabe a mim Padre Nuno Salgado Prazer Na qualidade De secretário Dissetano Da pastoral Ora Depois de termos ouvido O Sr. Bisto Sobre o que é Sinundalidade E o Padre Amândio A dizer-nos Como é que Vamos fazer Cabe-nos recordar Em que momento Estamos na nossa Diocese A Diocese não vai começar Agora a existir Tem uns séculos E até estamos A meio De um plano pastoral Talvez Desapanhe de surpresa Mas Em 2019 Em Porto Alegre Em Outubro Lançámos este plano pastoral Que se chama Jovens Igreja Depois se multiplicava Em muitas Em muitas perguntas Que jovens Igreja Sem jovens Que igreja Que igreja Sem jovens Todas essas possibilidades É verdade Que lançámos isto Em Outubro O primeiro momento Aconteceria Durante o tempo Pascal De 2020 E durante o tempo Pascal de 2020 Estávamos todos Deixados em casa A cuidar uns dos outros Não nos aproximando E portanto Cá continuamos Mas Até é curioso Que talvez não nos lembremos Deste subsídio Mas se formos lá A casa E dermos uma volta Onde precisamos guardar isto Com certeza que lá temos Foi distribuído A todos que participámos Naquela Assembleia Fomos muito E cada um Levou para onde quis Para as paróquias E portanto É de lá estar Vou recordar Os objetivos Deste plano Objetivos gerais Está cá escrito Devo falar Fomentar Valorizar Nas comunidades cristãs Um ambiente favorável À participação Dos mais jovens Eu juro que não escrevi isto agora Já cá vinha escrito Já estava impresso Criar condições Para ouvir os jovens Ouvir os jovens São coisas diferentes Podemos criar condições E depois não nos lembrarmos Dos ouvir Ouvir os jovens Depois de criar as condições Um outro objetivo Perceber as razões Do envolvimento Dos que ficam Em vez de nos perguntarmos Só porque é que os outros Vão embora Talvez se nos perguntarmos Por que é que alguns ficam Consigamos replicar as condições Pelas quais Esses ficam De modo a que outros Queiram ficar Porque algumas vezes Acabamos o dia A falar para aqueles Que não estão lá A querer saber Por que é que os outros Estou embora E se calhar temos ali Um À nossa frente Que não foi embora E que até nos pode dizer O que é que ali encontra O que é que ali leva O que é que ali tem O que é que ali colhe Que o faz ficar Talvez se percebermos esse Possamos Dar mais espaço A isso Que o faz ali ficar De modo a que outros Como ele Ali queiram ficar Conhecer-se Era outro objetivo Para toda a Igreja de Ocesano Aprovado Pelo Conselho Pastoral De Ocesano Naturalmente pelo Sr. Bispo Que é quem lhe preside Conhecer e aplicar Também são dois momentos Diferentes Podiam ser dois objetivos Um Conhecer A exurcação apostólica Pós-sinodal Cristos vive Não é só Não são só as conclusões Do nosso síndrome Que acabam por ter Pouca aplicabilidade Pouca aplicação Elas aplicabilidade têm Tem é pouca aplicação Também As conclusões Do síndrome da família Por exemplo Quantos de nós Com verdade Podemos levantar o braço À pergunta Conhece-se o documento Também da família Ninguém vai levantar Ninguém vai levantar Que é para não ficarmos mal vistos Mas Houve um síndrome Sobre a família No fim desse síndrome O Papa escreveu Uma exurcação Uma exurcação apostólica Chamada Moris Letícia Em que no capítulo 8 Falava De acolher E integrar A fragilidade E nomeava Mandatava Os senhores bispos Para dizerem como E o nosso bispo Escreveu uma carta pastoral Que se chama Há bem da família Está tudo feito Há pouco o Padre Amém Dizia que as palavras Quando salvar o mundo Já estão todas ditas Só falta salvar o mundo E também aqui já está tudo feito Só que depois A aplicação Não é a aplicabilidade Porque é tudo aplicável Só que ainda não aplicamos Ainda Mas ainda cá estamos Ainda podemos aplicar Com certeza E esta exurcação Apostólica Pós-sinodal Cristus Vivid Sobre os jovens Sobre a pastoral juvenil Sobre a pastoral vocacional Também ainda Cresce Primeiro De conhecimento Para depois ser aplicada E temos esse objetivo Ainda estamos 2019 2022 E depois O último objetivo Geral Dinamizar as comunidades Para a participação Nos mais diversos níveis Da JMJ Lisboa Aliás Diz-se nos momentos Anteriores deste plano Quando respondemos À pergunta A janela temporal Diz-nos Do mês missionário Aquele mês Extraordinário Missionário Vivemos em outubro De 2019 A concluir O ano Missionário Extraordinário Vivemos desde Outubro de 2018 A outubro de 2019 A janela temporal Deste plano pastoral Que aqui temos Jovens Que igreja É o mês Missionário Extraordinário E aquela celebração Aquela assembleia Que se fez em Porto Alegre E a jornada mundial Da juventude Depois O que é que está À nossa volta O que é que sentimos Que ainda não fizemos Em que é que temos falhado Os jovens São jovens Cada vez mais tarde Mas curiosamente Tomam decisões importantes Cada vez mais cedo E nós somos pouco proféticos Ao lado dos jovens Somos pouco capazes De anunciar o Evangelho Nas questões Que dizem respeito Aos jovens Com certeza Que anunciamos o Evangelho E anunciamos o Reino de Deus Mas quando um jovem Se pergunta sobre coisas pequeninas Que são aquelas que o ocupam Aquelas que ele tem que decidir Naquele dia Ou naquele mês Ou naquele ano Se calhar somos pouco proféticos Sobre estas questões Questões como por exemplo O futuro A estabilidade A carreira profissional Tudo coisas que há uns anos atrás Eram mais ou menos óbvias E havia mais ou menos consequências Que quem estudava Conseguia um emprego bom E tinha um bom ordenado E conseguia ter uma boa casa Hoje Isso não é verdade Nem pouco mais ou menos E se calhar precisamos Quero se calhar Precisamos como igreja De lá estar ao lado A anunciar E a denunciar Porque ser profeta É anunciar E denunciar Dando-lhes voz E fazendo o eco Dos seus desejos E das suas necessidades Quisá como igreja Somos muito magistrais E pouco proféticos Temos muita doutrina Para ensinar E pouca profecia Para fazer Mas repito Aquilo que disse há pouco O dia seu refrão Ainda cá estamos Ainda estamos A tempo de fazer Isto tudo Depois Relativamente aos jovens O que é que Podemos identificar Como falhas nossas É que habitualmente Não confiamos neles Queremos que eles Tenham responsabilidade Como adultos Mas depois Damos-lhe cargos De crianças E não confiarmos Nos jovens Fica-nos tão mal A mim Cada vez que eu não confio Nos jovens E depois faço Exame de consciência Penso Mas o nosso senhor Confia-se nas tuas mãos E tu depois Não confias no jovem É que a diferença Do nosso senhor Para mim É incomparavelmente maior Do que a diferença De mim para um jovem Quer dizer, tenho que confiar tudo Aos jovens Não posso estar A achar que eles Não vão fazer bem Até porque Lá está Dizia ao senhor bispo Há bocadinho O Espírito Santo Tem que fazer alguma coisa E se calhar por eles Até pode fazer tudo E por mim Anda manietado Nos meus preconceitos E volto Ainda estou a ler O plano pastoral Diz aqui A certa altura Agarrados ao pássaro morto Que temos na mão Deixamos de ter ousadia Para olhar Para os muitos Que estão a voar Algumas vezes Acabamos a fazer A fazer isso A repetir aquilo Que sempre fizemos Porque sempre fizemos E a achar Que a culpa Dos que não estão É dos que não estão Quando Ninguém diz o que diz Toda a gente só diz O que alguém entende E se alguém ainda não entendeu Que Cristo É o salvador universal Que Cristo tem a salvação Para oferecer a cada um de nós E com Cristo Até podemos aqui na terra Ser irrelevantes Servos Escravos Para usar a linguagem Da passagem Do evangelho De hoje Mas com ele Podemos ser grandes Não apenas aqui Mas no reino de Deus E não apenas agora Mas por toda a eternidade E se alguém ainda não percebeu isto A responsabilidade nunca será De quem não recebeu esta mensagem É de quem a diz Que ainda não a disse Da forma que tem de ser dita Para que possa chegar De facto Àqueles que ainda Não a ouviram Depois com quem é que este plano pastoral Que está em curso Conta Custo sempre Naturalmente Como agentes Custo sempre Secretariado Elenca-se aqui Das missões Da pastoral juvenil Educacional O secretariado E o santo da educação Da infância E adolescência O secretariado E o santo da educação Da igreja Nas escolas O pastoral da família Os movimentos juvenis Com expressão na diocese E outros que viessem Os focos de esperança A JMJ Com vistos fraternos Mensagem de Fátima Corpo Nacional de Disputas Granitos Grupos paroquiais E tantos outros Que estão Que estão De facto A agir E a quem é que se destina Destina-se A paz Nesta data Quando isso foi escrito Destinava-se A aqueles Que terão 15 anos Em gosto de 2022 Já vamos ver Que alguma coisa disso Mudou Às comunidades Aos afastados Aos indiferentes Até podemos dizer Isto é uma coisa muito cristã Até aos nossos inimigos Lá no fundo do missal Está lá uma missa Há lá duas missas Que eu gosto de ir buscar Nos dias de semana Em que o padre pode escolher A missa que quer celebrar Estão lá duas seguidas Que eu gosto de celebrar Uma é para pedir Uma boa morte E a outra É para rezar pelos inimigos Rezar pelos inimigos É uma coisa muito cristã Que nos fica muito bem E portanto também Não os devemos deixar de fora De destinatários Deste plano pastoral Ora As datas Que estavam previstas No plano pastoral Havia datas previstas Para os 3 anos Havia para o ano 19-20 20-21 21-22 Portanto Muitas das datas Serão sempre as mesmas Mas há algumas Que mudaram Por força De decisões Superiores Uma delas Por exemplo Como é óbvio Não estava previsto O dia mundial da juventude Para o próximo dia 20 de novembro Porquê? Porque o próximo dia 20 de novembro É pela primeira vez O dia mundial da juventude Foi o Papa que mudou de sítio Estava no domingo de Ramos E era aí que estava previsto E agora foi Não sei se antecipado Se é atrasado Não sei se vamos celebrar A 20 de novembro Aquilo que devíamos ter celebrado No domingo de Ramos Se vamos celebrar A 20 de novembro O que devíamos celebrar No domingo de Ramos Mas para trás ou para a frente É 20 de novembro Sábado em Porto Alegre Que o vamos fazer E essa era impossível Estar agendado Estava lá agendado Como dia de Ramos Outros Por exemplo Que aparece aí O encerramento do ano São José A 8 de dezembro Também o Papa Francisco Não nos tinha dito Que ia fazer um ano Dedicado a São José Portanto não sabíamos Que ia sequer começar Quanto mais que ia encerrar Naturalmente Essa informação também Não estava lá Mas estas são as mais fáceis Que vêm de fora O Papa diz Neste dia fazem isto E nós fazemos E quem obedece Não erra E portanto estamos Em linha com aquilo Que o Papa nos pede Há aqui outras datas Que reforço outra vez A primeira Dia Mundial da Juventude Dia 20 de novembro Já tem programa Os sindatários São os jovens Somos muito latos No sentido de jovens Não andamos lá Com uma regula A ver se alguém Já tem altura Para ser jovem Mas é para jovens Não podemos infestar Aquilo de crianças Do primeiro ano Da catequese Porque senão os jovens Chegam lá Olham para o lado E dizem Eu me costurar De meio disto Isto não é para mim Mas também não podemos Encher aquilo De jovens Que passaram da validade Dentro do pacote E que acham Que ainda são jovens Apesar de terem 42 anos E digo 42 Porque é a minha idade Estou a falar só de mim Estou a falar de mais ninguém É para os jovens É para os jovens E todos sabemos Que são jovens Se alguém não souber Vai ao Periberã E o Periberã explica Depois temos aí Uma data Que não diz Muito Porque não Não se faz alguma coisa Mas convém sabermos Que todos os anos Na última Sexta-feira de novembro Este ano é dia 27 A nossa Diocese Se dedica A rezar pelos Benfeitores da Diocese Foi uma Um upgrade Que o nosso Bispo Fez a este dia Porque era o dia Em que se rezava Pelos Cónicos Saucidos E pelos Bispos Creio eu E o Sr. Bispo achou Que devíamos rezar Por todos os Benfeitores Todos os Benfeitores Aquela pessoa Lá na paróquia Que deu aquele banco Ou aquela pessoa Que pagou o restauro Daquela imagem Neste dia Rezamos por esse Benfeitores Por todos os Benfeitores É uma coisa localizada Cada um em casa Neste dia Lembre-se dos Benfeitores Da Igreja Da Diocese Depois há algumas datas Que ainda não estão Concretizadas Como a Recoleção Para Famílias Que acontecerá Naturalmente Em Novembro Há aqui uma relação Com esta crescente Do Papa Francisco Que veio pôr O dia de jovens No Cristo Rei Que era uma data Habitual Da Recoleção Das Famílias E portanto Para não estar a sobrepor Talvez aconteça No outro dia O Secretariado Nos dirá Nos dirá a seu tempo O onde E a data Mas em Novembro Há esta reflexão Para as famílias Já falei do encerramento Do ano de São José Senhor Bispo Preside-lhe Às três horas da tarde Na única igreja Da Diocese Que Igreja paroquial Paróquia Que tem como orago São José Que é São José Operário Em Castelo Branco Que hoje Partilho convosco Hoje Aquela comunidade Foi um sinal dos tempos Porque na Catolicíssima Beira Baixa Na capital No coração Dessa Beira Baixa Que é Castelo Branco Uma das paróquias Da cidade Hoje Domingo Não tem missa Porque não houve Padre que lá chegasse Porque o parco Que é lá parco Apesar de ter peso Que chegue para dois Não consegue separar Os cento e vinte Que os têm que andar Tudo junto para um lado Portanto não pode lá Mandar 60 E 60 para outra É um sinal dos tempos Isto há Dez anos atrás Se alguém dissesse isto Havia toda a gente Rir-se Dez milhões de estrelas Até dezembro Já chegou a informação Por parte da Caritas Diocesana As regras São as dos últimos anos Sabemos para o que é que serve Sabemos como é que se faz E tem mobilizado A Diocese Temos aqui Qualquer coisa Que também não estava No plano Quando fizemos A primeira redação E que é um final Muito bonito Temos a ordenação De diáconos No dia 2 de janeiro Já à hora Senhor Bispo Já à hora 4 da tarde Dia 2 de janeiro Às 4 da tarde Na igreja de São Vicente Em Abrantes Depois Ainda em janeiro Acontecem a jornada Os exercícios Dez ar-se-me de janeiro 3 atas Aquele 3 ali Não é a terceira edição São 3 Há uma Para Cachal Branco E os outros 4 exercícios Agrupam-se 2 a 2 Ainda Neste mês de janeiro O 23 de janeiro Que é o Domingo da Palavra O Papa Francisco Há uns anos atrás Pediu aos bispos Que decidissem Qual era o dia Na Diocese Que era o Domingo da Palavra E o nosso bispo Decidiu E depois Deve ter sido o único Porque ao fim de um ano O Papa Francisco Disse Não tenho que eu decidir Porque o bispo Ninguém decidiu E nós tivemos Durante um ano O Domingo da Palavra No 3º Domingo da Devente Que o Sr. Bispo Há decidido E depois mudámos Para o 3º Domingo Do Tempo Comum Que foi aquilo Que o Papa Francisco Decidiu para toda a igreja Depois aparece Uma data arriscada Que apesar de ser Uma data fixa O secretariado Tem outros desafios A jornada De gestão da família Não vai acontecer Quando se vai acontecer Porque mais uma vez O Papa Francisco Pediu A todas as dioceses Que por ocasião Do Encontro Mundial De Famílias Façam o Encontro Diocesano E então o secretariado Vai organizar Nessa altura Em junho Esse Encontro Diocesano E não é naquela data Por isso é que deixei ele arriscado Para vos falar disto O dia Diocesano Consagrado A 6º de Fevereiro Também é uma data fixa O dia Diocesano Do Acólito A 26º de Fevereiro No sábado Que antecede O último domingo Do tempo comum Antes da interrupção Para a Quaresma Portanto Para ser mais simples O sábado Que antecede o Carnaval Jornada Diocesano Da Pastoral Social Também em data Fixa Pastoral 13º Creio que as contas Perderes E se calhar Este ano Pode fazer presencialmente E transmitir Na mesma online Para quem Não pode estar presencialmente Aproveite Porque o ano passado Só para vos dar nota disso O retiro de se manter À volta de 40 participantes O ano passado Online Teve cerca de 120 participantes E os vídeos Que ficaram disponíveis Depois do retiro Ter acontecido Foram acontecendo E depois Ficaram lá disponíveis Alguns deles Têm centenas de visualizações Portanto Temos que aprender Alguma coisa Com este Com este tempo Que vivemos As 24 horas Para o Senhor Também é uma decisão Do Papa Francisco E que este ano Próximo Este ano de Pastoral Calha À 26 de Março Que é um sábado Depois Do programa Do Secretariado E o Sedano De Educação Cristana As escolas O décimo encontro Do aluno De Moral A 1 de Abril O décimo encontro Nacional Do aluno De Moral A 22 e 23 de Abril Isto é para Nono ano e secundário Estes dois encontros Depois cá está Traçado O dia De o Sedano Da Juventude Que seria A 9 de Abril A tal data Que o Papa mudou E quinta-feira santa Jubileus sacerdotais 14 de Abril E como neste momento Temos uma das catedrais Em obras Creio que posso dizer Que vai ser em Castelo Branco Temos a outra catedral E o Sr. Bispo Com certeza Presidirá cá Ao Tríduo Pascal E também ao jubileu E 17 de Abril É Páscoa Depois da Páscoa Dia de o Sedano Da Catequese 30 de Abril Último sábado de Abril Está certo Se dedica ao tema Do plano pastoral Aquilo que mostramos O lugar dos jovens Na igreja O encontro nacional Do primeiro ciclo De alunos de moral E este é um desafio grande Porque a educação moral E religiosa católica A nossa diocese Tem conhecido dias De quase desaparecimento Há pouco o padre António Falava das escolas Onde não há E de facto Aqui Castelo Branco É uma das cidades Onde há procura E não há oferta Onde quem devia fazer A oferta às vezes Não faz Temos que olhar Para isto com atenção Não como um direito Nosso da igreja Ir lá fazer Catequizar Os meninos Não Como um direito Dos pais Que inscrevem Os filhos numa escola Têm de escolher A educação moral E religiosa católica É um direito Dos pais Não é um direito Da igreja E por fim Temos aqui A prenação de Susana A Fátima A 28 de Maio Que nunca deixou De acontecer Apesar de ter acontecido Em moldes Que nos deixavam de fora Apesar de ter acontecido Apenas Com o nosso bispo Mas onde está o nosso bispo Está a diocese E por isso A diocese Todos os anos Peregrinou A Fátima Neste último Domingo de Maio Esperemos que no próximo Último Domingo de Maio Dia 28 de Maio Que possamos Não deixar o senhor bispo Sozinho Mas que nos juntemos A ele E que possamos fazer Aquele momento De colaboração Eucarística De manhã No recinto E à tarde A celebração De nos juntarmos Naquele Amfiteatro É 29 Último Domingo de Maio Então Não liguem a isto É o último Domingo de Maio Portanto Se aqui está 28 E é 29 Não mudem os vossos calendários Por causa disto É no último Domingo de Maio Muito obrigado Padre Martim E depois Diz aqui Jornadas Mundiais Da Juventude Agosto Lisboa Agosto de 22 Quando fizemos isto Não tínhamos ainda A data A verdade é que já temos E que não é 22 Como todos sabemos É 23 De 1 A 6 de Agosto De 2023 E por esse motivo O nosso plano pastoral Tem aquela Aquela adenda Deixa de ser De 2019 A 2022 E passa a ser De 2019 A 2023 Não é preciso Que cada um Corrigir O cartaz Que lá tem O ano passado Já distribuímos cartazes Há cerca de 300 cartazes Para distribuir Que estão aí Para que possamos levar Para as comunidades Para tornarmos a pôr No placar Cá fora Para que pelo menos À entrada da igreja Vejamos esta pergunta Jovens Que igreja Que algum jovem Que passa à porta Saiba Nós estamos interessados Em saber O que é que eles Querem A proposta De como é que se ouvia Os jovens Passava por Ir àqueles Que estiveram Perto de nós Há menos tempo E de tentar Perguntar a esses Que igreja querem Até de perguntar Porque é que saíram da igreja O que é que Não lhes interessa A proposta Que está feita Neste plano É que cada comunidade Olhe para os últimos 10 anos de crisma E pergunte a esses Que foram crismados Há 10 anos Que igreja é que precisas Que igreja é que faz sentido Para ti E isto não é Para fazermos Uma igreja à la carte É para Porque sabemos No sentido dos fiéis Também é lugar teológico A vontade de Deus Também se expressa Por aquilo que eles disserem Por aquilo que eles responderem Mas o plano calendário Não esgota Os secretariados Não esgotam A vida da diocese E creio que é bastante atual Falo-ia Mesmo que não tivesse havido Nesse momento Mas na nossa diocese Há comissões A trabalhar Algumas que reúnem Com regularidade Outras que reúnem Quando é preciso E há uma Que é mais recente Da nossa diocese Que é esta comissão De prevenção e proteção De menores E pessoas vulneráveis Todos ouvimos falar Do relatório Da igreja francesa Daqueles números Absolutamente escabrosos E que não estão Completos Porque só falam Da igreja Como padres E bispos E a igreja Somos todos batizados E por isso Se juntássemos ali Todos os agressores Batizados Os números seriam Ainda mais Escabrosos Ainda mais Profundamente Envergonhados Podíamos ficar Se os números Fossem completos Pergunto-me a mim Para além De o que é que ali Aconteceu Em termos de agressores Em termos de vítimas Que são aqueles A que é menos coisas Se pode perguntar Mas pergunto-me também Para onde é que estavam A olhar todos os outros Para haver 300 mil agressões Ao longo de 70 anos Houve muita gente A subir para o lado E a fingir Que não via O que estava a ver E portanto Se não queremos E não somos agressores Se não queremos ser E não somos vítimas Também não podemos Querer fazer parte Desse grupo De quem subia para o lado Temos que fazer Das nossas comunidades Dos nossos movimentos Dos nossos encontros Lugares seguros Para todos A começar pelos mais vulneráveis As crianças E outras pessoas Vulneráveis Mostro também Esta comissão Porque A propósito Desse relatório Da Igreja Francesa Foi pedido Pela Igreja Francesa E pago pela Igreja Francesa Tem-se dito Que a Igreja Portuguesa Não está a fazer nada E não é verdade A Igreja Portuguesa Está a fazer Aquilo que Pôde até agora Poderá fazer mais Com certeza Mas desde Janeiro De 2020 Que existe Esta comissão Nomeada pelo nosso Bispo Esta comissão Reúne regularmente Esta comissão Criou os seus estatutos Os seus regulamentos Está disponível Não há denúncias Eu espero Que isso signifique Que não há casos E se calhar Por isso também É que estou a falar Quanto mais se falarem Menos denúncias Aparecerem Mais se pode dizer Que não há casos Mas se usar A denúncia Nunca será um erro E denunciar Mais tarde É pior do que Denunciar mais cedo Porque não faz sentido Que alguém sofra 30 anos Sozinho Vítima de uma agressão Não faz sentido E portanto Não fizemos tudo Com certeza Ainda não chegámos Ao ponto de bater Porta a porta A perguntar A cada pessoa Se foi agredida Por alguém da igreja Acho que não vamos Chegar a esse momento Mas não estarmos A fazer nada Também não é injusto E digo-vos isto Porque são vocês Que estão a fazer isto É a igreja de Ocesana Cada um na sua missão E cada um na sua responsabilidade Que está a fazer isto Tem esta comissão Poderá ser feito mais Mas ela existe Tem um e-mail Tem um telefone Tem rostos Tem cara Gente envolvida Neste projeto Pedido do senhor Bispo Que dá a cara E dá o corpo Para que a nossa diocese Seja E todas as comunidades E todas as instituições Sejam lugares seguros A comissão Para a prevenção E proteção De menores E pessoas vulneráveis Da diocese Porto Alegre Castelo Branco Jovens Igreja 2019-2023 É este o nosso plano O síndo Não nos apanha Completamente Desprevenidos Já estávamos Nesta dinâmica Que se quer sempre Sinodal Da igreja A ouvir-se A si mesma Da igreja A falar Para dentro E para fora Desta igreja Cêntrica Que põe o centro Da sua ação Não no seu umbigo E na sua alta preservação Mas na felicidade E na vida De todos aqueles Que um dia Se encontrarem Com Jesus Cristo Muito obrigado Pela vossa atenção Só fecho Faço aqui um parênteses Silêncio Que é para Chamar a vossa atenção Acordar um ao outro Que por acaso Tenha aproveitado A minha voz melodiosa Para passar pelas brasas Se não faz mal Quem dorme não peca Está ótimo O subtítulo deste plano pastoral É Dar voz aos jovens E ouvi-los Não é só dar-lhes voz É ouvi-los Neste sentido Ativo Neste sentido De quem quer saber Aquilo que eles nos dizem De quem vê Naquilo que eles dizem Naquilo que eles mostram Uma parte importante Daquilo que somos No melhor E no pior No melhor Para reforçar No pior Para corrigir Muito obrigado Pela vossa atenção O Sr. Bispo Presidado A Eucaristia Às 18 horas Na Sé Com o Catedral De Castelo Branco Não vos sei dizer Se celebra na rua Se celebra dentro da igreja Ah, já sei Se celebra na rua Portanto cabemos todos Tinha lá ficado Uma equipa Que às 4 da tarde Decidia Se havia tempo ou não Para Tempo-clima Para podermos celebrar na rua Dizem-me Se decidiram pela rua É porque com certeza Há condições E nesse caso Todos cabemos Podemos fazer uma Assembleia Numerosa E visível À volta do nosso Bispo Para celebrar Selenemente Este início Do processo sinodal Muito obrigado Pela vossa atenção No Conselho Pastoral Diocesano Este profissional Tereu a data E foi lá decidido O encerramento Do ano de São José Em 8 de Dezembro Ficou marcado Para as 11 e meia da manhã E eu até depois Me ocupei Com a visita pastoral Lá no Arcipesado Porto Alegre Da parte de tarde Passados tempos O Sr. Padre Nuno É que me fez a proposta Que seria conveniente A encerrar Que seria melhor Se fosse possível Que seria melhor E fazer o encerramento Do ano de São José De tarde Porque acho que tem Outro programa a seguir Um concerto O comariante E eu disse Eu não sei Eu sou ocupado De tarde Só perguntando ao Parco Se ele está disposto Se ele consegue mudar O horário dele Foi isso que foi decidido No Conselho Pastoral E em princípio Está marcado O Parco Foi favorável A isso E portanto É por isso Que se mudou A data Depois está definida No Conselho Pastoral Diocesano Para as 3 da tarde Aqui na Igreja Peruguel De São José Operário Só esta explicação Porque está aqui Gente com certeza Do Conselho Pastoral E deve ter isso presente E foi lá Esta razão Porque se mudou E acho bem O encerramento do ano Pastoral Sempre haverá Umas pessoas mais Que poderão Diz se quiseram E acabou Então tomámos Um canto E terminámos Com a bênção Então Cantámos aí Todos aí A vitória Não deitámos A casa abaixo Mas fazê-las Tremecer O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio Ele está no meio de nós Bendito seja o nome do Senhor Agora e para sempre O nosso auxílio Vem do Senhor Fez o céu e a terra Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Mais uma vez Muito obrigado A Auro Conquista Todas as transmissões Que fizeram conosco A Câmara Municipal E aqui Estes nossos técnicos Que estão aqui Sempre Muito obrigado a todos E muito obrigado Pela vossa presença E em paz O Senhor vos acompanha Graças a Deus A Câmara Municipal A Câmara Municipal Obrigado. Obrigado. Obrigado.